Obrigado. 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 Resolve, Obrigado. credible oversex, idee SYHARA, RFR, cg того, dbto, deformed knowledge, cgthul appealing, cgthul phải, dosentary ally, cgthulhe y ia, O que é o que é o que é? Importância Importância через recurs who falibi Importância ind teddyrett you can if you see this if you well e O que é que a gente tem? Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, as pessoas que estão assistindo, são as pessoas que estão assistindo. Então, as pessoas que estão assistindo, é que estão assistindo. Então, a gente vai fazer uma questão de ativismo. A questão de ativismo é que é isso. E assim que Deus te abençoe, ou seja, que o Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então, esse é um problema que você não pode ver. Então, você não pode ver isso. Então, essa é a sua forma de terça e terça. Então, essa é a sua forma de terça e terça. Você pode ter em inglês de sábado e terça. Está sendo realizada pela sua forma. Você pode ter que ter o plano de terça. Você pode ter falado para a sua forma de terça. e o que é 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 Na sua Provost é a primeira opção. лез M A T T E T E B B e a T E E a T T B e a T E a T B A T T E a T T a T T T E E E a Man A T T T E a Man A T T E E A Fis e a tigra A man is man tigra yawa ish A man is man tigra yawa ish A man is man tigra yawa ish Essaедa e manajment shanpouke amura ikha né Olha a definição um basic definição a Alain e é o que é Managers dasg e o que é Managers dasg é Managers com o quê? o que é Management é getting things done to a dame o que é o a dame? não fazemos o que é o quê o quê? e o que é Guion Bias o que é emprego o que é o que é o que é a Managers is a forecast que programas e planas que organizes, todas as coordenadas e control. Então, você continua em relação a todo, que democráticamente realizou o Fabrício. Então, então Nacionário, que é da liderança e de liderança. que é importante que o seu founder. JT Management é a Mouru Dushrata in the COVID-19. Management é a process of planning, organising, meeting and controlling of organizações human, physical, financial and information resources to attain organizational goals in an effective and efficient manner. At the capacity of a equidad in go so the management is a process to e isso é que o que é? Plane, organiza, leitura e controla e organização de finanças e informes e isso é um resúor que organiza e que controla e que a organização e que é um e que as 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 Então, você pode fazer um alginho que a gente tem que fazer o nosso trabalho com os seus recursos. Mas esse caso disse- nos comentários... E nós temos como um alginho de como o O S questão... E aí, a gente tem que fazer um alginho o Conhecimento daquanta . Até a última etapa, o artista do JK1 e se transformou de fatores. e aí o as usual como as mesher e-mail também são muito claramente a gestão do o marketing mas isso são muito importantes como os nossos planos, organizadores, desenvolvimento e-companides mas isso acontece é uma questão de qual a gente faz a gente está em웨어 então estamos fazendo o nosso trabalho Então, aqui vai começar o domicilio. E outros recursos para administrar a organização do nosso trabalho. Então, se você quiser administrar a organização do nosso nosso trabalho. Esse trabalho também tem outras pessoas que no nosso trabalho é. Então, o que você quiser? Você deve fazer isso com o nosso trabalho. Então, por isso, vocês podem ver ver a sua questão, é a questão de como a estrutura, O que vocês forem ouvir, Então, a questão de como a estrutura, A questão de que foram trabalhar , e fazemos as coisas do direito, E seus estudantes, assim, seis anos atrás, Então, são pessoas, e as pessoas ou as pessoas e economicamente da forma, Assim, uma forma de como se e você vai fazer isso com a CASTRA tudo que você vai fazer assim então você também���복 se não tivermos isso porque a CASTRA tem tudo que esperava porque você consegue isso? ele faz essa maior parte a velocidade então você pode fazer assim Mas se você quiser fazer isso, para você não? Você pode fazer um o aprendizador de melhor você. Então, você precisa fazer um aprendizador de um aprendizador. Então, você pode fazer um aprendizador físico, mas decidir fazer um aprendizador de uma maneira de uma maneira. mas você deve testar o aprendizador da sua practices, mas você pode testar o aprendizador. Agora vamos ver a definição de definição de management. Então, Harold Kuhns é o art de giving, de getting things done through and with the people in formally organized groups. A Marie Potter Bolachian Management é o art de giving things done through and with other people. A Marie Potter Bolachian Management is the art of knowledge, what you want to do and then see that it is done in the best and cheapest way. A Marie Potter Bolachian Management is the nature and characteristics of management. Management is a universal process. At the beginning, if you do media, you are a great way to reach out of the field. You can't do that, you can't do that, you can't do the science, you can do the arts, from other subjects, accounting and marketing. You can't do that. Ele diz que a parte do seu corpo é farce de forma que ele faça a cada uma manhã, e a pessoa farce como se o que ele faça ao nosso país, a pessoa farce de medo da alma, a pessoa farce de medo de entender que as pessoas, na qual do que ele faz o qual o papel dos que poderia construir o que o papel deveria fazer Essa é aquela administração universal que nós precisamos chamar de reto na qual o papel de managem Management é um é doutor Trabalho no qual o papel do que o papel do que ele faz O papel do papel de papel do que ele faz o papel do que ele faz Quando ele faz as organizações, a organização É que é uma situação que a gente faz a mental, organização, coordina, acompanha, management. Plan, organização, coordina, comp o talento, atitude, culture, education, etc.. O que você faz? Managements. O que você faz? O que você faz? Então, o que você faz? Retaining, o desenvolvimento e motivos, o que você faz? Qualquer a humanidade. Qualquer a humanidade. Qualquer a humanidade, qualquer. Qualquer a humanidade. Qualquer a humanidade. Qualquer a humanidade. cada um negocio, é um negocio. O que eu fiz? Nosso assim, é o social processo. Não é o processo de利ado. O que é o que o que é? Como que o que é? O que é em comem? Nós nos damos dizer que o que 1 número e que 2 número 6, o número com que o número 6, e o número 7, 7, o número, é que nos apresentamos ao vivo. Então se você quiser alterar o local, se você quiser alterar o local ... e se você quiser alterar o local, que você quiser alterar o local. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Então, a questão se vê que a gente está colocando A gente está colocando Então, a gente não tem a duplicação de overlap Então, para ir com você A gente tem que fazer isso Então, você continua com o caso Após o caso Então, agora Porque o sistema é intangível. Para quem faz sonhando, decidiu considerado uma questão, e continuamos modificando uma questão diferente antes do trabalho do trabalho do trabalho geeka é antiga em baseada a 80 minutos e dentro de uma área de uma área de gesto e é uma área de mais sobre a área de uma área de 27 anos nessa área, você tem um plano que você não quiser e você tem um plano que você fique dentro desse modelo e você não precisa ir ao lado direito como um grande professor e professor ек Amanhã como Roca, Simplesmente, Psicologia, Socioeoeza, Ancestolose��, Sociologia ,uenbaby, Historia, o como fala do tecnologia e o que faz o que o que faz o que faz o que faz o que faz o que faz. Então é multidisciplinar, o que faz o que faz o que faz o que faz o que faz. Então é uma coisa que você trabalha com que você tenha, que você tenha o que faz o que faz. Já que você tenha o processo de planning, organizar e coordenação, deезжando e desenvolvendo, O que significa isso é um produto de mais sucesso interno. A verdade é a questão certa a questão precisa de mais sucesso. Então, você pode precisar fazer esse processo, e o que serão exatamente o processo. o o o o o o Which is a creative activity, and its attest Next we also move on as well as through the ideas in each quality Next we want to generate the human więc not want to connect things Next we want to generate the new people This doesn't just consider adiado Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é o務 da área? Agora vamos a dure, Processe de gestão de gestão de gestão do que fazer mais é possível une área de gestão de gestão de gestão do que o meu corpo dizia. Isso significa que as comunidades, organizações, directing, staffing e controles. Isso significa que as organizações, as organizações, as organizações. As organizações, as organizações, as organizações, as organizações. As organizações, as organizações, as organizações, as organizações e funds. E aqui pessoas têm também que tu quer ter feito uma cooperação para todo o working. Agora, temos que ter uma descrição de principal e parcela de várias áreas de reales ou funcional áreas do que eu... Então, funcional área... Aqui, vamos ver como essa, todos os níveis são diferentes. Todos os níveis são os níveis de maior nível de fiscalização. O que é o que é o que é? um personal management or human resource development active organization quando estão com a cliente, o cliente, o cliente da empresa já achava então o cliente. At the marketeq o cliente, a cliente , decide, é assim, o cliente da empresa, Então nesse sentido, como o senhor se considera, como eu já tinha valorizado, que era melhor de qualificatação, que a gente ficou envolvindo certamente em relação para os processos de serviço. Mantenença é, Mantenha-se é uma organização de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento e desenvolvimento de desenvolvimento. Material management and processing... Material management... ...rouw materials... Então nós... ...organizacionais... ...goursel e serviços... ...companhola... ...rouw materials... ...so, o material... ...coce como o produto... ...coce como o produto... ...coce como... ...coce como o... ...coce como o... ...ce que... ...ce que... ...ce que é... Câ Mosca de Circulação. Nós temos 5 artes de qualidade, de qualidade, de qualidade, de qualidade, de qualidade, de qualidade e de qualidade. A gente tem que escolher e qualidade. mas não é muito importante. Qualificamente material, quântico, qualificado, basicamente material. Mostra a gente pode usar. Mas, a gente pode usar. Mas, a gente pode usar com os produtos. O que é o que é? Tudo o que é que a gente precisa. O que é o que a gente precisa. O que é o que é? O que é? E aí, estamos assistindo a R exempel Esse é só o projeto que vale? e o que você faz com a managestina? o que você faz com a r emerge? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 a team of good self-motivated workers. 看 que o que o que os motivado e o que os motivados são para que os motivos signa. que os motivos são as empregadas e ativerem que o que os motivos estão para a gente. A bonhão com a relação com a stakeholder. Isso é bom relacionamento para a stakeholder, dos companhia, de acordo com a barroca, três companhia, um lugar com a customer, um lugar com a direção. Então, é um gostoso de ter muito tempo de ter os dois projetos. A principal é o trabalho de trabalhar com a trabalhador. A dois estruturadores de cooperar com a corporação, a um dos estruturantes de manter as pessoas, Então, o que é isso? Então, a gente tem que fazer isso. Então, nós temos a importância de manutenção. Manutenção de manutenção de manutenção. 1. Effective legalização. O que é o que é o que é o que é o que é? Ensure a continuidade de lhes realizar a continuidade. Para a continuidade de melhorar, você pode ter um valor que você esteja com o valor que você esteja com a nossa proposta. Contribuí-se com o valor da sua proposta. Interestes do país e concorda que o país esteja com o valor que o país esteja com o valor que você esteja com o valor da sua proposta. o o o o o o o o o Então, vamos lá, vamos lá. o 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